Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira aqui no Dallas NBA 2K20, enfrentando o Filadélfia fora de casa hoje pra mais um desafio da NBA, certo? Desafio esse que eu aceitei em jogar pelo Dallas, né? Todo mundo sabe que o Oeste há muito tempo é a conferência mais forte aí da NBA, se bem que hoje aí na NBA Real não tá se traduzindo tanto assim, né? O time do Milwaukee aí liderando muito bem com os Giannis, mas no Oeste são sempre pedras no sapato, né? O time do Golden State está completamente saudável aqui no jogo, então vai ser um desafio muito grande no Oeste A bola vai subir e vamos pra mais um jogo Vambora, jogo fora de casa, jogo complicado aqui enfrentando o Filadélfia, que é uma das forças da Conferência Leste Pozing já vem fazendo ali a parede, olha a corrida aqui pra dentro, chegou muito bem Pozing, já tá ligadaço Eu já vi que ele tá querendo o jogo Vambora, chamando aqui o Luca Ai, Luca, não, bota atenção, mano, olha esse passo que você tentou atravessar, velho Ai, o castigo veio, né? Com o Ben Simmons, tentou atravessar um passo ali nada a ver, mano Puxa tensão, né, velho Vambora Vambora Um individual, a... Que inacravada maravilhosa Meu Deus Marcar o Ben Simmons deve ser por um problema Pra quem é armadão do TK Bota aí se você também passa problema com o Ben Simmons Não só pela habilidade Que ele é... Uh, aqui não Que bloco Ele tava falando sobre o Ben Simmons, né? Não só pela habilidade do Ben Simmons, mas porque... Ele é alto, ó Eu peguei É difícil de pegar, mano É difícil de contestar os lances dele Oh, oh, cortei a defesa Vamos, Pozing Pozing good Greenlight Mais dois pontos pra ele Vambora Enfrentando aqui, mas aí eu tenho aqui uma... Um ponto a favor que é velocidade contra o Ben Simmons, né? Tem que usar isso a meu favor Oh, calma Vou fazer a jogada aqui do treinador Vou lá dentro Calma, Luka Segura, segura ele Segura ele Boa, Boban Vem Que passe, Luka Boa, mais dois pontos Luka Bola nele, Dante Pra dentro Que jogada horrorosa, né, velho Ah, tá de brincadeira comigo Parece aquele tipo de jogada que a gente faz quando a gente... Tipo, a gente quer infiltrar, mas do nada solta um arremesso de média distância, sabe? Ah, que troca horrorosa Fiquei com o embígio Aí deu ruim Deu ruim Ah, deu muito ruim Como é que eu vou segurar ele? Não tem como, né? Vambora, Luka Eu tô tentando ao máximo fazer o Luka jogar, velho Eu ainda não sei ainda Ainda não me encaixei no jogo dele Mas vai acontecer Uma hora ou outra Uh Que bloque Bom, fui pro banco Ai, olha o meu controle, velho Esse cabo tá foda Vambora Boban Bora, Boban Boban, encosta nele, Boban Volta, volta Vai pra onde? Vai, Boban Boa, Boban É isso que eu tô falando Showtime Na Filadélfia Vambora Vou chamar a parede aqui, ó Vem Isso, meu garoto Bate na massa aí Vem, vem, Pozingis Pozingote Pozingis Maravilha jogar do lado do Pozingis no 2K, mano Porque ele não erra, velho E ele defende muito bem Mas junto com o Boban Eles estão defendendo muito bem Pela altura, né, cara? Porque no jogo A altura e o tamanho do braço Pra contestar É uma parada que faz diferença, né? Tô aqui no jogo Ele tá muito bem Ó, o Luka Tá geladinho Tá com frio Olha, passei do jeito que Deu, anyone Assisti a falta Estamos perdendo aqui Mas diminuindo Diminuindo Vambora Ainda dá 10 pontinhos de vantagem pro Filadélfia Marcação no Bencius Ah, meu Deus, cara É muito difícil Aí, tá vendo? Não chegou nem perto de contestar Deu até o ad-open ali pra ele É muito difícil contestar o Bencius Pelo tamanho dele Tamanho do braço e tudo Muito complicado, mano Vambora Tô no banco Vamos simular aqui o finalzinho Do segundo quarto Já halftime, né? Vambora 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 Vambora, vamos trabalhar Fazer aqui a parede pra mim Calma Isso, Porzingues Bela jogada, Porzingues Tem que abusar disso aí Aro, aro Boa, rebote Excelente, Bobão Vamos Isso, Luca Luca Já cortei Cortei a defesa Já vou dentro na cravada aqui de segurança Mais dois pontos Cês tão vendo que eu não tô abusando no ataque, não, cara Tô deixando os caras jogarem 11 pontos 4 assistências ali Vambora, vambora Olha que drible Cortando a defesa Bola no Luca É agora É agora Ah, eu não acredito nisso, cara Não, não, não Pera aí Pera aí, pera aí Tudo bem que ele ainda não atualizou O overall dele, né Só no final da temporada Mas olha isso aqui, velho 1 de 10 0 de 4, mano Ele tá errando demais, velho Deixa eu ver aqui os atributos dele Olha isso, velho 88 de over Driving Layup 79 Deixa eu ver um arremesso Midrange 76 3.81 Ele tava aberto Ele tava completamente aberto Completamente sozinho, cara Que isso, cara Vambora Chamar aqui o Porzinhos Que... O Porzinhos, cara Ó, ó Vamos, Luca Vamos, Luca Vamos, Luca Boa, garoto É isso que eu tô falando Boban Olha o Boban Olha o Boban Boa, Boban Que marcação no Embiid Vambora 100% da marcação do Boban Olha a velocidade Quanto bem simples Que eu falei, ó Bola no Luca Pra 3 Vamos, vamos Ainda dá tempo Boban Calma, Boban Passou pedindo Não, não vou atravessar essa bagagem, não Bola lá no Porzingis Olha o Porzingis Olha o Porzingis Tá representando Eu não posso reclamar do Porzingis Realmente ele tá representando Vambora Ah, tem que roubar Isso tá me ferrando, cara Tem que parar de fazer isso Sempre que eu tento roubar O cara dá um passinho E já sai voado Completamente sozinho, né Eu tenho que parar de me roubar É um vício, cara Eu tenho que parar de tentar roubar a bola 69,52 Vamos trabalhar Luca, bela bola Porzingis Devolvi no Luca Calma Calma, aparelho Chegou aí Boa Boa proteção pra ele Mais uma lá pra ele Olha isso Aí ele acerta, né Um rebote Trabalhar, Luca Vamos trabalhar Lá na frente, ó Devolve Isso Vem pra minha parede aqui Vem Vem alguém Vem alguém Vamos, Luca Bola nele Porzingis Olha o time se virando no ataque Eu tô com 11 pontos só do jogo Porzingis Porzingis Mais dois Acho que tá na hora de eu começar Voltar pro jogo, hein Tava tentando sentir o time aqui Pra ver como é que tá Mas tá na hora, né Ah, mano Ah, é brincadeira isso Errou Boa Ah, fui pro banco Fui pro banco Não sei como é que vai ser Como eu voltar É, vantagem é muito alta, né Velho Mais de 20 pontos aqui É complicado Com 8 minutos pra jogar Meio que complica a nossa vida, né Boa, Boban Ai, velho Como é que ele acertou isso? Olha o passe perigoso no Boban Calma, vamos trabalhar, Luca Olha a parede Olha a parede do Boban Hum, boa, Boban Rebote ofensivo Boa, Boban Tá ligadaço, né 96 e 73 A vaca aqui praticamente já deitou, né Não há muitas esperanças aqui Não, rebote Ai, velho Pega eles Boa Isso, acelera Isso, garoto Vambora Eu vou dentro, então Eu vou dentro na bandeja É perigosa Quase que eu tomei bloco 13 pontos pro Malone 7 assistências Olha aí, ó Deixei o time jogar nessa partida, né Vocês pediram bastante Pra eu deixar o Luca jogar Por zings e tal Deu pra deixar ele jogar Vocês viram quanto a bola Já o Luca arremessou Naquela hora que eu dei pausa Ai, velho Sozinho Lateral bola 9975 Placar ridículo Ridículo Nossa senhora Falta do Embiid Isso aqui ia ser um bloco limpo ali Deveria ter sido um bloco limpo Ai, errei o primeiro Ele foi horrível também Boa, pelo menos foi perfeito o segundo Placar aqui, vergonhoso É só O meu segundo, se não me engano Segundo ou terceiro jogo Com o Dallas Não deu ainda pra sentir Mas, oh Pirulito roubado Vambora, vambora Pirulito roubado Na cravada Não deu pra conhecer muito o time ainda, né Olha bem sim, meus Chega lá, chega lá Bobã Boa, Bobã Isso que eu tô falando Vamos 19 pontinhos Será que dá pra sonhar aqui? Vamos, vamos por zingas Por zingas Não foi falta isso, não? Opa Pirulito Pirulito roubado Na mão da criança Por zingas Vem por zingas Ah, eu tô pressionando Velho, o que que não foi? Vem Belo passe Calma Isso, vai dentro Tem como ver por zingas Tem que forçar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Comigo, vem comigo Vamos por zingas Anyone Assistei a falta No por zingas Jogando demais Vinte e quatro pontos Pra ele já Complicado A vantagem não caiu muito Mas a gente jogou muito bem Aqui no final do jogo Descobri aqui Uma mina com por zingas Com o pick and roll do por zingas Olha o Luca Enfrentando a marcação Finalmente Dezessete pontos Onze assistências Pro Malone Nossa, velho Como é que essa bola caiu, mano Todo mundo chegou no homem Boba, tá até de takeover, né Aí complicou um pouco Vem, Boba A parede Bola no Luca Olha a bola no Tim Hardaway Pra três É, 110 a 94 Faltando dois minutos Pra terminar o jogo Ai, meu Deus Passou Ai, olha essa bola, velho Não era o jogo, né Boa Pega Isso Calma, calma, calma Segura Vou passar Mais dois pontos Dezenove pontos pra ele Não era o jogo, né, cara Não era o jogo A gente não merecia essa surra, não Mas O time ainda não encaixou, né, cara Ainda Falta os detalhes aqui Principalmente do Luca, né Vamos Bora lá no Porzingo Mas o Luca pegou ali, tá bom 38 segundos 30 segundos pra terminar Repote do Boban Vambora, Luca 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 Não, apertei o botão errado Tá bom, a bola foi nele Que dunk Bom, já vai terminar o jogo Dezenove pontos Doze assistências para o Malone 113 a 102 11 pontos Como seguimos aí Ah, velho Conseguimos baixar A liderança Que era mais de 20, né Do Filadélfia Mas isso não é Nada pra se comemorar, né O time jogou bem no último quarto O Porzingo jogou muito bem O Luca, depois que eu mostrei aí Os números dele Olha o Porzingo, ó Depois que eu mostrei os números dele Ele apareceu Ele chegou pro jogo Jogou bem até o segundo quarto aí O segundo tempo, na verdade, né Mas já era meio complicado A vantagem já tinha sido aberta aí De 25 pontos Pelo Filadélfia E aí complicou pra gente Bom, derrota aqui na Filadélfia O que é até, entre aspas Normal, né Já que é um contender do Leste Nós estamos apenas Remontando o nosso time, né Bom Vamos ver como é que ficou aqui O final do jogo Eu quero, antes da gente terminar o vídeo Eu vou mostrar pra vocês A Boxscore, né Que eu não tenho mostrado Mas agora com vários companheiros aí Interessantes Diferente do Miami Eu vou ter mais É... Ânimo E lembrar mais vezes Olha, abriu o badge Defesa E vou lembrar mais vezes De mostrar pra vocês A Boxscore, beleza? Olha aí A Hall of Fame que eu tô jogando Então vamos Bom, vocês estão vendo aí A Boxscore E antes da gente terminar o vídeo É o seguinte É... A partir de agora Aqui no Dallas Eu vou começar a simular jogos, tá Eu prometi isso No começo da carreira Eu vou jogar É... Alguns eu vou simular Outros eu vou jogar sem gravar Mas eu vou adiantar a carreira Eu sempre falo isso E é isso que eu vou fazer Provavelmente eu vou adiantar 5, 10 jogos aí No calendário, né Às vezes jogando Às vezes simulando Mas aí eu vou mostrar pra vocês Depois o resultado aí De como tá a temporada As estatísticas e tal Sempre que eu começar Os jogos Os vídeos Os vídeos, né É, tanto faz Os jogos Enfim Sempre que eu for gravar Eu vou mostrar pra vocês O andamento Da temporada Isso se eu lembrar, né Mas eu vou sempre estar adiantando Aí eu vou estar jogando 1 E adiantando uns 5, 10 jogos aí 1, 5, 10 jogos adiantado Pra gente finalizar A temporada Tá aí a nossa Box 4 Como terminou 28 pontos por Porzingis 21 por Luca 19 por Malone Valeu? Bom, nos vemos no próximo Valeu E fui! Sous-titrage Société Radio-Canada